Oi gente, bem vindo ao meu canal Simone Pauluck para mais um vídeo E hoje eu quero mostrar curiosidades aqui de Juazeiro do Norte parte 2 Aqui atrás de mim é um canal de televisão daqui da região TV Verde Vale e também funciona aqui a rádio agregada aqui ao canal de televisão Aqui é o bairro Salesianos e vou mostrar algumas curiosidades aqui por onde eu andava Vem comigo para mais um vídeo Então aqui no bairro Salesianos é a rádio Verde Vale AM 570 kHz, como diz E a televisão, o canal de televisão aí na frente Ali indo nos fundos no caso Bem aqui no bairro Salesianos também tem uma padaria que fica de frente Aqui também passa o ônibus para ir até o Parque Antônio Vieira E vamos prosseguir Aí é a logo na TV Verde Vale Aí o pátio, mais uma vez mostrando Movimento aqui de manhã em Juazeiro do Norte E outra curiosidade que é interessante porque o pessoal daqui é muito vaidoso É muito difícil você ver um carro velho Tem, claro, mas é muito difícil Geralmente são carros bons que passam E agora é pela manhã, 9 horas da manhã Mostrando um pouquinho o movimento aqui em Juazeiro do Norte Aqui no Mercado Senhora Santana também acontece a feira Todos os dias, como vocês estão vendo ali A feira Rua Leão 13, movimento, olha como que está E é o Mercado Senhora Santana Aqui no centro de Juazeiro do Norte Outra coisa que é interessante porque Mesmo na zona urbana Aqui acolá você encontra muitas árvores Como tem ali na frente, como vocês estão vendo Árvores Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui A feira, tá bom? Ah, outra coisa aqui de curiosidade Que mesmo aqui no centro da cidade O esgoto é assim Ainda continua o esgoto céu aberto, como vocês estão vendo É... Desse jeito aqui, ó Aí pra pedalar, andar de carro Sempre tem esses esgotos aqui que você tem que passar Como vocês estão vendo Aqui a feirinha é Senhora Santana, muito antiga mesmo Ainda continua tendo aqui E aqui no Mercado Senhora Santana Tem muitos supermercados Existe a feira do Pirajá Que eu já mostrei pra vocês É... A feira na Rua São Paulo Que ainda não estava funcionando Não sei se já está Mas aqui a feira, ó Feira livre Que todos os dias tem aqui No Mercado Senhora Santana Movimento hoje Aqui na Rua São Pedro Olha como que está O interessante é que também Em Juazeiro do Norte Tem muitas motos Ali na frente Vou passar em frente Onde estão as motos Muita moto mesmo E também muitas máscaras para vender Por onde você passa Tem máscaras para vender Olha aí, gente, ó O tanto de moto que tem aí É estacionado Esse quarteirão todinho Aqui da Rua Pio 10 É estacionamento de motos Para andar aqui em Juazeiro do Norte Tem que ter muito cuidado Muito mesmo Que você disputa com motos Com carroça Com bicicleta E é assim, ó O tanto de motos Aqui é a Rua São Paulo É a rua que É a lateral A Rua São Pedro E olha, gente, o movimento Como que está aqui Na Rua São Paulo Aqui nessa rua Tem papelaria Clínica para cachorros Funerária Que tem nessa rua E essa aqui é a Rua Todos os Santos Com Rua Santo Agostinho Indo em frente Vai chegar no Panorama Hotel Hotel muito bom também Que você pode se hospedar Tá? Panorama Hotel Aqui na Rua Santo Agostinho E Eu vou para esse lado aqui agora Ali em frente É uma biblioteca Só que está em reforma Não sei Se vai ser continuando Ainda ser uma biblioteca Aqui no município Aqui do lado É a escola Centro Educacional do Cariri Que é da de Padre Cícero Fundada em 24 de março De 1949 Olha Centro Educacional do Cariri Hoje funciona Tem um telefone ali, ó Ocupa todo esse quarteirão aqui Prédio desde 1949 Gente, tem história Como vocês estão vendo aí Na Rua Santo Agostinho De frente a biblioteca Que está em reforma A biblioteca, ó Em reforma Por onde você anda aqui Em Juazeiro do Norte Está tendo obras Eu tenho observado isso Tanto a questão dos viadutos Eu nem sabia que estava em reforma Esse prédio Valor dessa obra 614 milhões É dinheiro E aqui na Rua São Domingos Entre a Rua Santo Agostinho Está aqui a Cagesse Funciona bem aqui A Cagesse Tem muitas lojas aqui Lanches para vender Gente Bem movimentado Rua São Domingos Aí em frente Ao caldo de cana Que tem aqui Em frente a Cagesse Tem essa loja De Casa dos Chapéus Chapéus As mais diversas marcas Chapéu de couro É bom Para você comprar Algo aqui da cidade Chapéus De couro Nessa loja Aqui em frente Ao caldo de cana E aqui é a Rua São Luiz Com a Rua São Domingos Pronto A Rua São Domingos Fica a Cagesse E aqui é a Rua São Luiz O que eu estou observando Gente Tem muitas lojas De chaveiro De consertar violão Também vende Gaiolas Para passarinhos Então só o que tem Para consertar chave Por aqui E celular também Bem diversificado Aqui E aqui descendo É a Rua da Glória Rua da Glória Aqui Móvel usado Móvel usado Vem aqui Aqui em Juazeiro do Norte Vem aqui na Rua Todos os Santos Que fica do lado da Cagesse E no Pirajá E no Pirajá também Próximo A Praça da Bíblia Tá E aqui é o lugar Que também vende Muitas gaiolas Como vocês estão vendo aqui Gaiolas Na lateral Do lado direito É o Colégio Batista O muro Tem gráficas O movimento Gente Tá intenso Sim Outra coisa O melhor horário Para passear Em Juazeiro do Norte É pela manhã Porque é muito calor à tarde Não tem quem aguente Tá Pela manhã Sempre é bem melhor E aqui em Juazeiro do Norte Na segunda-feira É o dia mais agitado Por conta Que vem muitas pessoas Das cidades vizinhas Aqui em Juazeiro do Norte Então é bem movimentado Na segunda-feira Sabe Principalmente pela manhã Aqui é a Rua São Paulo Novamente Como vocês estão vendo É onde Descendo Vai para o mercado De frutas e verduras Tem muitos supermercados Nessa rua Tá Lojas de tecidos também Olha o movimento Gente Como tá intenso Muito movimentado E por onde você Passar por aqui Tem mototáxi Viu gente É como eu falei Para vocês Olha o tanto De moto aqui Estacionada Muitas motos Aqui fica na rua Do Centro Cultural Mestre Nossa Que já fiz Filmagem do meu canal Do Centro Cultural Eu tô aqui na calçada E mostrando pra vocês Do lado tem o ponto Da moda E o movimento É assim De segunda-feira Aqui em Juazeiro do Norte Muito agitado É isso mesmo Loja de artesanato Aqui é o Centro Cultural Mestre Nova Entrando aqui Vai lá E percebe mais Do meu canal Ponto da Moda Rua São Pedro Olha gente Como que está a calçada Muito cheia Isso aqui pra vocês Um formigueiro Tanto de carros Como de pessoas Nas calçadas E eu tô aqui De bicicleta subindo O movimento aqui De hoje Aqui no centro Da cidade Segunda-feira Aqui é a Rua São Pedro E aqui é a Rua Santo Agostinho Onde eu falei Que tem o hotel Panorama Olha como o hotel é grande Se você quiser se hospedar Aqui no centro Tem esse hotel Panorama Hotel Enorme Bem no centro Entre a Rua São Pedro E aqui é a Rua Santo Agostinho Já é mais calmo Já sai daquele trânsito Agitado Só tem um porém No caso à noite É um deserto na cidade Subir aqui à esquerda Aí aí ó Os prédios antigos Casas antigas Ali em frente Asfacon É uma associação Onde as pessoas Produzem peças íntimas Ou seja Também vendem Se chama Asfacon Centro de Vendas Associação dos Fabricantes De Confecção De Tiozeiro do Norte Tá fechado Ó Como vocês estão vendo Indo em frente Vai pra Prefeitura Certo? Ali Aqui tá Asfacon E aqui descendo Vai pegar a Rua Santo Agostinho E vai pro Panorama Hotel Aquele prédio ali ó Aqui é a Rua São Bernardo Essa rua subindo São Bernardo Vou continuar na Rua São Cândido Como vocês podem observar Aqui é colar Como eu já falei Tem árvores Tem ruas que tem mais árvores Outras tem menos E o esgoto Que essas valetinhas Que você tem que passar Com todo cuidado Porque senão você leva uma queda Ou seja Vinha Juazeiro Tem que andar com muito cuidado Além das calçadas Elas são estreitas Elas não são niveladas Ó Observa que as calçadas São estreitas Ó Como vocês estão vendo Uma alta outra baixa É um perigo Pra Eu Quando vim morar aqui Levava muita queda Eu não sabia andar Por essas calçadas Ou já aprendi Aí é uma concessionária De motos Da Honda Ó Olha aí ó A concessionária Tô me aproximando Da Rua Pio X Vou atravessar ela Rua Pio X Aí é a casa do eletricista Subir aqui Aqui na Avenida Padre Cícero Já é bastante arborizada As árvores Como vocês estão vendo No canteiro Olha Tem um seguidor Que mandou um link Pra mim A cidade de Porto Velho Imaginem É uma cidade cinza Que não tem árvores Na cidade E é muito importante Essa questão Da urbanização É De ter árvores Na cidade faz bem Pro ser humano A questão também Da saúde mental É muito importante Eu acho muito bom Eu vejo a árvore Como aqui ó Tá vendo ó Canteiro Indo em frente Direto Vai sair No shopping Na praça Marquise Branca A estação teatro Onde pega o metrô Cariri Tá E aí vocês observem As árvores plantadas Aqui na cidade Ó Nos canteiros Como vocês estão vendo Ó Isso é muito bom Imagina se não tivesse Porque aqui o calor É muito grande Eu vou entrar aqui No bairro Salesianos Onde foi meu ponto De partida E agora Vou pra casa Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog De algumas curiosidades Aqui de Juazeiro do Norte Tá O calor tá intenso Ai Não aguento não Essa máscara Mas é obrigatório E o movimento de hoje De segunda-feira Aqui na cidade Um beijo E até o próximo vídeo Fui